Salve, salve pessoal! Voltando aqui referente à polêmica do bloqueio do Telegram no Brasil. Durovski aqui, o criador do Telegram, ele soltou uma nota aqui bem interessante. Acredito que com essa nota aí, se foi feito realmente isso, não será bloqueado mais o Telegram no Brasil. Ou vai ser revisto o bloqueio. Assim a gente espera, afinal o Telegram é ferramenta de trabalho de muitas pessoas. Aqui está em inglês, vamos traduzir para português e vamos ler essa nota na íntegra. Afinal, é um assunto de grande interesse para todos. Lembrando que estou deixando esse link na descrição do vídeo para quem quiser. Vamos lá pessoal, uma leitura rápida. Parece que tivemos um problema com e-mails entre nossos endereços corporativos do Telegram.org e do Supremo Tribunal Federal. Como resultado dessa falha de comunicação, o tribunal decidiu proibir o Telegram por não responder. Em nome da nossa equipe, peço desculpas ao Supremo Tribunal Federal por nossa negligência. Definitivamente poderíamos ter feito um trabalho melhor. Cumprimos uma decisão judicial anterior, no final de fevereiro. E respondemos com uma sugestão, melhor dizendo, de enviar futuras solicitações de remoção para um endereço de e-mail dedicado. Infelizmente, nossa resposta deve ter sido perdida porque o Supremo Tribunal usou o antigo endereço de e-mail de uso geral em outras tentativas de entrar em contato conosco. Como resultado, perdemos sua decisão no início de março, que continha uma solicitação de remoção de acompanhamento. Felizmente, já o encontramos e processamos, entregando hoje outro relatório ao tribunal. Como dezenas de milhões de brasileiros contam com o Telegram para se comunicar com familiares, amigos e colegas, peço ao tribunal que considere adiar sua decisão por alguns dias, a seu critério, para nos permitir remediar a situação nomeando um representante no Brasil e estabelecendo uma estrutura para reagir a futuras questões urgentes como esta de maneira acelerada. Nas últimas três semanas foram inéditas para o mundo e para o Telegram. Nossa equipe de moderação de conteúdo foi inundada com solicitações de várias partes. No entanto, estou certo de que, uma vez estabelecido um canal de comunicação confiável, poderemos processar com eficiência solicitações de remoção de canais públicos que são ilegais no Brasil. E essa é a nota aqui do criador, do fundador do Telegram. Vamos torcer que essa nota aí, que todo esse relatório, como ele falou, chegue ao tribunal a tempo para impedir, teoricamente, que o Telegram seja bloqueado no Brasil. É isso aí, galera. Mais novidades a respeito do assunto, a gente volta aqui no canal. Abração e até a próxima. Fui! Fui!